Evangelho de hoje, desta terça-feira, dia 30 de julho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos seus discípulos, Jesus explica a parábola do joio no campo. Jesus ensinou, fortalece, instrui e espalha no mundo os filhos do reino. Mas também o maligno tem os seus adeptos. É o bem e o mal em constante enfrentamento. É a justiça se esforçando para encontrar espaço onde também vigora a injustiça. Esse jogo de forças entre o bem e o mal prossegue ao longo dos séculos até o dia da colheita. Então os praticantes da justiça, construtores da paz e fiéis seguidores de Cristo Jesus terão endereço certo e prêmio garantido. Vão viver na glória de Deus. Bem outra é a sorte dos que praticam o mal. Enquanto o fim não chega, vivemos o tempo da paciência de Deus. Ele espera que os bons perseverem praticando o bem e que os maus mudem, se convertam. E é isso que devemos todos os dias perseverar. Perseverar no bem. Mesmo que muitas vezes o pecado age na nossa vida. Mesmo que muitas vezes possamos errar. Que a gente possa se converter diariamente. Buscar o perdão de Deus. E buscar sempre fazer o bem. Apesar de muitas vezes estarmos inclinados para o mal. Com o pecado original. Que Deus possa nos encher da sua graça. E nos fazer praticar o bem sempre. Perseverar no caminho do amor do bem. E nos fazer praticar o bem sempre.